Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de GTA V Estamos aqui no Modo Online e hoje a gente vai fazer uma corrida aqui, beleza? Acho que eu nunca gravei uma corrida aqui pro canal Então, vamos lá, vou esperar aqui iniciar e agora eu já estiver lá dentro com vocês Eu já volto, beleza? Lembrando aí pra você curtir a minha fanpage Porque lá eu publico tudo, as lives que eu vou fazer e... Enfim, tudo E pra vocês deixarem o like também, se vocês gostam de GTA V Se vocês querem mais GTA V, beleza? Então é isso e tudo de bom pra vocês, fiquem com o vídeo e é nóis Bom galera, vamos lá, vamos escolher aqui o bichão Ah, tem vários carros aqui Beleza, vou escolher esse gigante aqui Aplauso lento Ui menina, vou escolher esse, gostei Confirmar, tô confirmado já É nóis, estamos aqui com... Olha o tamanho desse bicho, menino Você é louco E vamos que vamos galera, a sua aposta Dos cem reais Pronto pra jogar Vamos lá, né? Vai deixando seu like aí, corrida monstro do panto Eita porra, briga Nem sei se o som tá alto, mas... Foda-se Estrala moleque Ah moleque, ei meu Deus Eita porra moleque, virou eu aqui já Nossa senhora Que porra de carro que eu peguei Nossa senhora, pega, pegou Virou, virou, que ali já era Nossa senhora, esse carro aqui é ruim demais, menino Vai meu filho Vai meu filho E bora Tô em quinto Tô em quinto, porra É nóis Eita, meu Deus do céu Meu Deus do céu, parceiro Trim que voa demais Oi Ih, perdeu o checkpoint Voltou Nossa senhora Vamos moleque Já voou aqui O cara Pega Ah, não é possível não Vai meu filho Obrigado Virou já Já dá uma buzinada Já Ei, caralho Meu monstro de atrás também Ô moço, moleque Eita porra Eita porra Os caras Ficou Mano, esse carro sobe demais, velho Não dá, não dá Ih, meu filho Checkpoint aqui Eita porra Fica aí sozinho também Incense aí O cara passou Nossa Se eu soubesse que esse carro era tão ruim, parceiro Eita porra Os caras estão dando voltando já, velho Nossa, esse carro é horroroso, parceiro Eu vou bater de frente também Ganhou nada Trolei Ó, já estou esperto Ó, eu vou cortar a outra ali, ó Vem Ei, vem Vem, amor Acortei, o outro me cortou Safado Volta dois Volta dois, moleque Segura o monstro Eita porra Perdei o checkpoint Quinto lugar Tá bom Vambora Vambora Já vira aqui, ó O eixo desse carro é Não, não Isso, isso Boa, boa O eixo desse carro é mó estranho, velho Vai, vai Vem, monstro O primeiro ano está lá Com um carro aí pequenininho Também foi no cu Pegando esse carro Saiu, já saiu Um entrou em choque Ele não aguentou, não Último Vai, vai Desvira logo Bora, bora, bora Já vai deixando o celular aqui Que nós Que nós é bruto, moleque Que nós é bruto Ô, meu Deus Ah, moleque Já pula aqui também, moleque Nossa senhora Ixi, nós já empina tudo Já terminou em primeiro lugar Um ali É, acho que o quinto é meu Mas Sai fora, ó Mas é a buzina também Nós empina mesmo Ó, já tem um ali Não sei se ele perdeu o cheque Ó, tá travadão ali É, querido É retardatário Ó lá Tá lento Chegamos em quinto Ah, que nós é pico É mesmo Você é louco, velho Deixa eu ver aqui os outros Bora, meu filho Tamo assistindo Que falta só mais um, velho Coitadinho Bora, meu filho Chegou Chegou Terminei em quinto Três minutinhos GP Graninha É, esse aí tá foda O pai Esse aí mesmo Deixa eu ver se eu vou Mais um aqui, velho Porque foi rápido Essa corrida Ó, vou escolher esse carro aí É bom saber já Coça no nariz É usado Deixar verdão Assim É só isso mesmo É de avião, parceiro Você é louco Pendente Os caras aí, ó Esse aqui é chavoso, hein, velho Vou comprar uma máscara dessa Pra mim depois Mano, olha isso, velho Não sei nem voar Vai, meu filho Abaixa já Abaixa já Isso Ih, moleque É louco, moleque Tô em primeiro Vambora, filho Aqui nós Aqui nós rasga tudo Ó, tira a razão Ih, tira a senhora Tá morrendo tudo Lindo Gigi, gigi Aqui já tem que dar Uma virada brusca Eu já vou Ah, não É ali Nossa Tô em primeiro Passei Tem uns caras já colados Aqui de mim Tirar um rasante Aqui, ó Cê é louco, moleque Ah, vai segurando Nós de avião Olha o que você vai gastar, moleque Eita, porra Já foi mais uma ali Ó, quase que eu perco o cheque Tô vendo um mapinho ali Eu acho que não tem pra ninguém essa não Não tem pra ninguém Eu comecei em primeiro ainda Essa bosta Subiu Subiu Boa Vamos que vamos, moleque Os caras já estão pra trás Tá bom Mano, deve estar bom zoeiro Aquele treino ali atrás Um bater no outro Puta Eita, moleque Agora nós pego em barro Vambora Saiu Já se cometeu suicídio ali Aguentou a pressão do avião não Vambora Vambora Deixa no seu like aí É nós que voa Se entrar dentro A adrenalina aí Que nós voa em primeira pessoa também Que nós é sim, bruxo Que chique, hein, você Eu já curto pra caralho avião Olha Passando as montanhas Eita, porra Eita, porra Será que eu vou tirar um rasante aqui mesmo, velho Olha Vai sendo debaixo da ponte, hein Ih, vou ganhar, fi Ih Ganhar sim com o estilo Nós ganhamos com o estilo Ah, vem Vem com o monstro, moleque Vem Você é louco, vacilo Vamos ver aqui Nossa senhora Os outros não estão conseguindo dirigir, não, velho Só falta esse Não, vai, fi Tirando onda Último lugar Tirando onda Eita, caralho Você é louco Eu tô tonte, ó Olha Que que é isso, moleque O cara não sabe nem andar, velho Meu Deus Pronto Fiquei em primeiro Boa Ó, a primeira vez que eu vou de avião é ficar em primeiro, velho É louco, hein Cinco mil Já aumentou Ó Arrepio também Com uma Level 20 Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado aí Ah, tatuador Aí é Me ensina Me ensino queira Então é isso, tudo de bom pra vocês Deixe seu like se você quer mais vídeo de GTA De corrida De mata-mata De qualquer coisa, beleza Vou dar uma clavaleada aqui E é isso aí, tudo de bom pra vocês Valeu Falou, moleque Pica É dez pra meio dia Já já vai bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal Corre pra trás da escola Aqui do mal